Este vídeo está sendo feito em parceria com a plataforma Burn Mana. Lá você pode vender e comprar cartas de jogadores de todo o país. Eles também têm um deck builder de todos os formatos que facilitam demais na hora que você montar os seus decks. E além disso, eles possuem a curadoria. Se você não tiver tempo para catalogar todas as suas cartas, eles fazem esse trabalho. Eles registram essas cartas, eles até deixam gravados para você ter o controle de todas as cartas que você enviou e que todas as cartas que ainda estão lá. E eles vendem essas cartas por você. Não deixe de aproveitar essa incrível plataforma, o link está aí na descrição. Beleza, galera. Estamos aí gravando um Jundinos. Estamos aqui na live do André. Vou fazer já a intro. Já, já faz. Todas as mesmas intros que eu coloco. Beleza. Esse aqui é o André, para quem não conhece. Oi, eu sou o André. A gente está no momento ao vivo para 200 pessoas na Twitch. Tanto eu quanto o Guma temos canais na Twitch, então vocês podem conferir lá e tal. Eu vou deixar o canal do André na descrição para vocês acompanharem também. E também porque às vezes eu apareço lá. Então se você quiser me ver, mesmo que você não goste de mim, cara. Eu tenho o Guma para igualar, tá ligado? E hoje a live... Cara, hoje a live foi incrível. Foi engraçada, cara. Acho que foi a live que a gente mais riu. Porra, a gente se matou de rio. Druidão Incubação. Beleza. Esse aí seria qual deck? Ó, quem me acompanha já sabe. Eu não conheço tanto de standard. É bem difícil encontrar um deck que usa isso, tá? Provavelmente era um Simic Mass Manipulation. Ou alguma coisa... Tipo um Simic Ramp. Alguma coisa assim. Certo. Não é Nexus porque a gente está jogando melhor de um. Então não tem como ser. É. Que é banido no melhor de um. Isso. Vou botar aqui no minho do Dinossauro. Dinossauro. A gente está de Jundinos. Isso. E eu vou fazer o tropeiro. Esse foi o deck que... Não sei se foi a mesma lista, mas que foi campeão da Star City. Era de trios. Tinha Legacy, Modern e T2. E o deck T2 que foi campeão do Corey Burmaster. Alguma vez assim. Não lembro o nome dele. Ele jogou com essa lista e o deck foi bem legal. Olha o início do oponente. Isso aqui tu sabe o que faz, né? É a leiline que dá. Ele está gerando duas, quatro, seis, sete, oito, mano. Se ele baixar um bicho, ele gera oito, nove, dez. Meu Deus. Resumindo, a gente está ferrado. É, deu ruim. Resumindo, deu bem ruim. Deu um erro aí. Sintax Error. Error 404. Não, mas está de boa. A gente tem esse Dino. Está de boa. Tirando tudo, todo o resto está bom. Ele vai fazer uma Nissa gigante. Um Mass Manipulation para roubar o nosso bicho tudo. Já era, mano. Não tem mais como ganhar. Já acabou, tá ligado? Como assim? Calma. Vamos ver, vamos ver. Eu quero ver exatamente como o deck dele ganhou. Tá, ok. Porque é interessante ver um deck usando essa leiline que eu não esperava que fosse. É, que ela nunca funciona. Menos quando estão jogando contra a gente. Exato, né? É aquela carta que só funciona contra a gente. Ok. Nós estamos um turno vivo. Eu já estou achando que é uma vitória. Já é bom. Talvez eu devesse ter feito no turno passado para o Trefato para tentar fazer a Gauta nesse turno. Mas não vai dar muito certo. Eu posso tentar fazer isso aqui. Primeiro. A gente pode achar uma Land, né? Ou esse Raptor aí que consegue fazer a gente cuspir a mão no próximo turno. É que eu já tenho um Raptor na mão já. Não, não. Ah, tá. Esse aqui. Esse aí que faz as mágicas custarem menos. Aí a gente pode baixar ele. Mas aí a gente vai ficar talvez com uma criatura menos para bloquear e ele é 2, 3, né? Os bichos dele não batem. Ele tem que achar uma bomba logo. E ele, por enquanto... É, na verdade, se eu pegar o Raptor, eu consigo fazer ele e o... Ah, não. Não consigo fazer o Regisauro, né? Consigo. Faz o Raptor. Eu acho que o Raptor é a melhor esperança para a gente ganhar essa partida. É que eu não vou ter Land, né? Mas eu posso fazer, tipo, o Raptor. Ah, ele é 2, mas eu sempre acho que ele é 3. Sim, o Raptor. E aí eu consigo fazer o Regisauro, eu acho. É... 1... Não, não consigo. Tô viajando, tô viajando. Não, mas é de boa. Acho que agora a gente só passa. Não batam na Nissa? É, os bichos dele são pequenos, né? Batemos na Nissa, ele vai dar um jumpzinho block. Nem se eles querem bater com isso, na real. Pensa, peraí, deixa eu ver. Eu acho que bate sim, cara. Ah, mas daí a gente perde ele. A gente tem 3 terrenos. É que se eu perco ele, no próximo turno não tem Gauta daí. A gente tem 4, 5, 6, é... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que eu bateria pra ele perder mais criaturas e eu fazer... A Nissa, o que ela faz? Deixa eu ver. Ele vai transformar um bicho 3, 3 todo turno. Certo. Eu acho que não é pra bater. É, e se ele trocar... Quer bater também? É que se ele trocar também não é bom pra gente, mas... É que esse bicho não tá fazendo muita diferença pra ele, né? É, não bate não. Só esse aí tá bom. Vai parar num 0, 2 da vida, 0, 3. Ou 0, 3. Ou tomar, né, tipo... Dudes. Dudes. Mas realmente, talvez eu devesse ter feito o Regis Sauron no turno anterior pra conseguir... Aí descartava o... Não, peraí, calma. A gente ainda tem... Nossa, ainda bem que eu não bati, porque ele poderia ter bloqueado e adaptado, eu acho. Eu tinha esquecido disso. Ok. Tá bom. Tá. Tá, é o ramp dele tá absurdo. Ele faz o que ele quiser já. É, ele vai fazer talvez a... Se ele tiver o Mass Manipulation ou uma Krasis gigante vai dar problema. Krasis é chato. Guma, qual o tirando pau pra ultimamente? Tem o Geskai... Não é Control, mas é um Geskai Snow. Tem o Snowtron também, tem vários do Snow. O Stomp parece que deu uma parecida. O Burn. Deixa eu tentar... O Affinity. O Affinity também. O Affinity também. O Affinity voltou. Ah, mano, os caras é um sonho. Hoje foi a live mais divertida, mas os caras vieram sempre inspirados. Nossa, meu Deus. Olha isso, cara. Tu tem um caixa perfeito e tal. Se tiver outro Elfo, tá ligado? Tá de boa. Vamos confiar no... Eu acredito no meu baralho de babu. Só tu, cara. Tá. Se tivesse o bichinho que dá ímpeto, né? Tem que fazer a Gauta, né? Não tem como não fazer essa Gauta. É. Fazer isso aqui também. Se tiver que tomar oito no arma, não dá nada. É, tipo, a borde dele tá bem insana já, tá ligado? Eu não posso bater com nada. Ele comprou bastante carta. Ele tá com bastante vida porque é causa da Hydra. Uhum. Tirando a Hydra, pra falar bem a real, o resto... Tá tranquilo. Não é tão absurdo. A Nissa até faz uns 3x3 e tal, mas... O que mais te atrai no pauper, Guma e André? O que mais me atrai no pauper é ter o acesso a um formato... Com... Só cartas comuns, mas que tem um power level muito alto. É. Por exemplo, tu consegue jogar com as cartas como o Ben Storm. Que são fortes demais até pra formato como o Legacy. Eu só vou mostrando pro André, eu vendi um deck. Que, claro, não é inteiro, né? Mas algumas cartas que são chatas de achar o caras. Caras. E deu 160 reais o deck praticamente inteiro. É. Com 160 reais, tu comprou uma carta no Modern. Metade de uma é do Legacy, talvez. Então, tu consegue montar um deck, pelo menos, com pouco dinheiro, né? Se quiser ser doido que nem eu, que montar 50 mil decks, daí tu vai gastar grana, mas... Não, o negócio é a interação do... Do Rápido Saqueador com isso. Aham. Boa tarde, Giovanni, beleza? Você conhece o deck de Omniscience, Fall of Trun? Já joguei com essas duas cartas no mesmo deck. Eu não sei se é esse deck que você tá se referindo, mas... Sim, acho que eu conheço. Que o fim de comando turno 4. É. Normal. Mas não é tão louco assim. Mas tem uns decks que são assim, o... O Tired Out, de uma época que tava assim. Daí a galera conseguiu aprender a jogar contra e... Cara, aqui eu sinto que eu preciso bater com essa Gauta na Nissa. A gente tem. Porque daqui a pouco a Crases vai nos matar por cima. Ele mata em duas porradas, praticamente. Tipo, provavelmente ele vai trocar essa Gauta. Ou ele deixa matar ou ele troca pra uma Crases e umas duas florestas. Se ele só bloquear assim seria incrível, mas não vai ser o caso. É. Vai bloquear assim, com um bichinho aleatório. É, a gente vai matar a Crases, porque é o que... É, o que importa aqui é a Crases. Que ela pode nos matar. Ele realmente quer matar a Crases. Pode colocar marcador em cada criatura. Até não lembrava mais disso. Capaz de a Crases matar o nosso e não morrer. É verdade, mano. Caramba, mano. Eu não tinha lembrado do efeito dessa carta. Tá, matamos. Eu já comecei. Só que agora o cara tem um monte de bicho gigante na mesa, tá ligado? Ah, sempre. E ele pode fazer isso três vezes por turno. Acho que já acabou, cara. Isso é um mero detalhe. Tu não quer conceder ainda? É que tu gosta de jogar, né? Concede, concede, concede. Não, não é que eu não gosto de jogar. É que eu não gosto de jogar... O André não gosta. Eu odeio Magic. Mas é que... Eu não gosto de jogar partidas perdidas, tá ligado? Mas nessa aí, realmente não tinha como ganhar. Então, beleza. Anota a placa. Uma pizzaria de Floripa. O Vini pediu um deck que só pode ter criaturas com chifres. Ok. É temático. Vai ser interessante. Quem tá vendo esse vídeo aí é sobre o negócio da pizzaria que não tá ligado. Explica aí, André, qual é o rolê. Ah, eu não sei se a gente chegou a falar da pizzaria nesse vídeo, mas... Se você for de Floripa, eu, o Guma e o Charles do canal Magic Noobs... Exato. A gente tá pensando aí em fazer um encontro de inscritos aqui em Floripa pra comer uma pizza, trocar uma ideia e tal. Não decidimos ainda local e hora, mas se rolar vai ser no dia 10 de agosto. Mas pra gente saber se vai rolar ou não, a gente precisa saber se as pessoas iriam se rolar. É, mas se a gente for nós três, eu já tô bem. É, mas o meu medo é a gente, tipo assim, ah, beleza, vamos só nós três. A gente avisa, aí chega lá, vai 15 pessoas e não tem espaço. Não, não vai chegar todos eles. Eu não sei, cara, eu não duvido. Ô, louco. Eu não duvido. Ô, louco. Vou fazer isso aqui primeiro. Não, acho que é melhor fazer o Kripta, que daí tu baixa isso aí e tu consegue fazer o Mestre. É, eu tava pensando em fazer isso aqui. Tu consegue fazer o Mestre? É, porque deu... É, tá certo. Não vai conseguir fazer o Comungar, só se fosse uma Choque Verde, daí dá. É, não, o que eu tava pensando era, tipo, se comprar outro terreno... Outro terreno verde e fazer dois Comungários no mesmo turno, mas eu não tinha enxergado esse bichinho aqui. É, isso é bom. Se a gente achar o outro bichinho que diminui os custos, aí a gente consegue cuspir a mão. Como faz pra ganhar a Gema quando abre o pacote do Booster? Ó, comprei um terreno. Se fosse essa aí, dava perfeito, porque a gente teria feito Comungário e tal. Pra você ganhar a Gema quando abre o pacote do Booster, você precisa ter todas as cartas raras e míticas da coleção. Porque não marcam de jogar também? É uma, cara. Só que eu acho que é mais fácil a gente achar uma pizzaria. Obrigado, Pedro, pelo sub, pessoal do chat, coraçãozinhos aí pro nosso novo sub, muito obrigado. Mas é que assim, tipo, eu tava mais pro rolê de sair com os inscritos pra conversar com eles, tá ligado? Sim, é uma boa, porque às vezes jogar acaba não tendo tempo pra trocar ideia, pra interagir mesmo, né? Por exemplo, no GP às vezes não dá tempo de conversar com os inscritos porque tá correria indo pra lá, pra cá, fazendo coisas. Ele deu o bounce. E aí, cara? Faça o Regissauro. É que o Mestre faz os custos de menino em um, né? É. A gente consegue fazer mais coisa. É. Faria o Mestre e o Comungar pra achar um terreno no próximo turno, Regissauro e Galta. Eu acho que é melhor o Mestre. Mestre! Sei lá. A gente não achou o terreno. Mas claro que... Ah, nenhum terreno? Sério? Não, tá de boa. Pega o Guidadrão, ó. Draw. Deixa eu abaixar ele no próximo turno. E aí, André, você vai na minha pizzaria, cara? Com certeza. Já reparou que dá pra ver de onde sai a carta do cara e dá pra ver se ele jogou o que comprou ou não? Se ele não for esperto em trocar a carta de lugar? Não, não dá, cara. Ela sai sempre do mesmo lugar, eu acho. A menos que eu esteja muito enganado. Eu acho que ela sai sempre do mesmo lugar. Eu não sei se o Arena tem essa tecnologia. Não sei, posso estar enganado. Saiu do meio essa aí. Ela não sai, repara bem, essa aqui saiu do meio. Eu nunca pensei, nunca prestei atenção nisso, cara. Pode ajudar. No Magic Online não tem como fazer isso. Já no Arena dá pra... Mas, por exemplo, se tu ficar flicando as cartas, o oponente não vê tu fazendo... Sim. Não compramos o terreno. Você tem que fazer um teste jogando eu contra tudo, aí a gente vai vendo... Ah, vou jogar a carta da ponta. Isso, pode ser, pode ser. Dá pra fazer um dia um teste. E aí, faço o Raptor, o Comungar. É, acho que é o Raptor. Fazer o Comungar primeiro, né? Fazer a Land aqui. E achar um terreno. Ok. Ah, mas nesse caso... É, não, tem que ser a tumba mesmo. É que a nossa monta é muito pesada, a gente precisa de terreno. É que o Raptor também diminuiu o custo em 1, né? É, mas do jeito que... É, mas nesse caso aqui eu acho que eu tô mais pra fazer o Regissauro. Deve ter que descartar ou não? Não. Só na minha manutenção seguinte. Sim, sim. Então... Vai ter que descartar uma dessas que a gente tem na mão. E a nossa mão tá bem... All Gas. Porque assim, ó. Faço aqui... Que com o Raptor na mesa a gente faz dois Regissauro ou um Regissauro e o Galta, né? Tá certo. A gente faz um milhão de coisas. Outra opção era fazer o Brontodonte pra destruir esse encantamento. Também é bom. Mas a gente pode fazer isso depois. Mas esse jogo tá bem ruim. O cara tá com cinco manas já. Tirou um bicho nosso. O Teferi tá subindo pra três agora. No próximo turno vai devolver um bicho nosso pra mão. Ele tá jogando com o Escape Shift que a gente tava jogando antes. A boa notícia é que esse tec não tem tantos counters assim. Mas ele pode fazer... Ah não. Ele tem que jogar dois terrenos na hora de a gente bater, por exemplo. Se ele tivesse seis terrenos diferentes, ele podia jogar aquele que tu compra uma carta e bota um terreno na mesa e botar um token de dois, dois zumbis. Mas ele vai demorar pra fazer ainda. Tá. Vamos usar a cabeça aqui então. Fazer isso aqui primeiro, né? É. Aí faz a Gaut. Se ele é no lá também... É. Não costumam usar counters nesse deck. É, faz a Gaut primeiro pra aproveitar que tu tem o 4-3. Às vezes ele dá um jeito de matar ela. Aí agora bate no Teferi. Moisés, obrigado pelo follow. Teferi. Vai tomar seis, não é? Noice. Morde o Teferi. Rex, pega! Pega, Red. Não! Ok. Ele vai fazer um token dois, dois. Sim. Ah, não. Ele vai fazer dois. Bom jogo. Valeu. Beleza, Pedro. A gente vai deixar essa pra live de amanhã. Beleza? Bom que a gente fez a Gaut antes, né? É. Rex, pega ele. Tá, tipo... É, agora qual é o terreno dele, é... O bom é que a Gaut tá atropelando, né? Tipo, a gente tá batendo bastante, tá ligado? Daí, André, você comprou os gibis pro seu pai? Pra quem não tá ligado, um tempo atrás eu fiz um vídeo no canal e comentei que eu tava procurando alguns gibis específicos pra dar de presente de aniversário pro meu pai. Porque ele tinha uma coleção que estava quase completa. Tex. Do Zagor. Ah, era do Tex. Que é, tipo, parecido com o Tex. Mesma época. Mesma editor, inclusive. E faltavam 6 gibis, cara. E a gente achou, já no momento, 5 dos 6. Falta só um. E folha ainda. Qual que a gente descarta aqui, cara? Eu acho que o... É, o Regisauro, talvez. Sério? É, né? Porque ele tem um monte de blockers agora, né? E se tu baixar ele, tu vai ter que descartar mais. Mas isso aqui não tá servindo pra muita coisa. Não, tu pode destruir aquele encantador. Mas pra voltar isso aqui? É, porque se tu baixar o Regisauro, ele tem que ter ímpeto pra valer a pena, né? O Raptor Max, se ela era 0, sei lá o que, ele é bom ainda. Porque ele compra a carta. Porque isso aí tu vai ter que descartar mais depois, né? Agora a Gauta talvez bater... Bom jogo, para de falar bom jogo, deixa eu jogar, mano. Que cara chato. Vou fazer as paradas já antes que aconteça alguma coisa aí. Que bicho trollador. É, com o Mestre tu consegue fazer... Eu ia dizer o Bronto ou não. Mas esse aí talvez seja melhor. É que eu realmente não acho que esse bicho vai, tipo... É, não, tá certo. Tem exacto razão. Não, é só com a Gauta já é o suficiente. Se bem que ele tem como jogar uma Spell agora nesse turno. Ele pode botar mais tokens de zumbi. Mas eu acho que é melhor só a Gauta e o outro na cara dele. Nossa. Agora ele vai combar com três nós. Jesus. Quer ir para a próxima? Quer. Só vamos ver se o cara não vai combar errado, né? Que cê. Não, ele não vai fazer. O Dr. Drew. Dr. Drew. Falou bom jogo o jogo todo, né? O vilão de 007 ali. É, talvez pelos bons jogos é bom a gente ver se ele realmente... Sim, sim, sim. Fala se tá em Ice Timber, beleza? Ele pegou. Tem quatro do... Nossa. Trinta e seis, mano. Eee, leleô, 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 leleô. Com, Cid! Com, B. É. Tipo, a Xandra fica te julgando, né? Derrota? Ah, é, otário. Essa estava previsível, Escape Shift. Mas o deck é legal, cara. Ah, pelo menos a gente perdeu para o deck bom. School Gaming. A gente tá no ranqueado também, né? Sim. E aí, boa mão. Bruh. É, a gente tem que achar no comungar... Lens? Esse aqui? Se bem que a gente tem o Raptor, né? Se não matar o Raptor... Ah, não. Agora não precisa de Lens. Então, é... Acho que a gente vai querer... Isso é perfeito, não é, Al? É. Exatamente o que a gente quer. E aí, com o Raptor, a gente compra cartinhas. A gente faz isso na 2. Isso na 3, comprando carta. Batendo aqui. Estamos contra BW, Vampires. Num mundo perfeito. É. BW, Vampires, eu não cheguei a ver. Num mundo perfeito, em que o oponente não faz um bilhão de bichos por turno. Tá de boa. O Guma é o cara ficando... Tá de boa, tirando tudo. Ah, você tá divertido, cara. Não, eu sei que tá. O deck, pelo menos, tá vindo redondinho também. Tá, tá, tá. Pior que tá. Repare no draw e de onde sai a carta. Tá, a gente vai parar essa ali. É, ele... Ele bateu pra flipar o negócio. Sim. Tentar tirar um pouquinho de valor. Mais uma, mas é a iniciativa. Aí, fio. Nossa, imagina. Aí. Aí... Pô, mas olha só essa curva do maluco, velho. Vê se é... Olha essa curva do maluco. Olha essas curvas. É, a gente vai comprar uma carta, velho. Tu tá reclamando de barriga cheia aí, velho. Quem tá de barriga cheia na real é aquele Raptor ali que deu uma mordida bonita no... Dois Raptors. Não vou bater. Tá. A gente não pode blocar. Ele não pode blocar? Quer dizer, pode, mas... Ele vai ganhar toque mortífero e mais três, mais três. Daí eu perco meu bicho. Ah, ele tem quantas mantras vai passar? Eu não conheço esse bicho. E aí tem três. E aí tem três. É, ele tem. Esse bicho é bem forte. Uhum. Cavaleiro da legião de Ebaron. Olha isso, mano. Olha as curvas do cara. Hum, olha as curvas desse cara. Lindo. E aí, o que a gente faz agora? Pensando aqui. Dá pra fazer outro Raptor? Ou o 5-5 dele? Uma mata com o cavaleiro. É, o problema é que o cavaleiro dele... É. Dá pra fazer o... Não, o Raptor daí não dá pra baixar a Galta. Não dá pra baixar a Galta em nenhum momento nesse turno. Né, então... Não, se fosse um bicho de duas manas, dava, né? Eu não quero perder vida pra Shock Land. Acho que eu vou fazer isso aqui. É. É a melhor opção. Infelizmente. A gente vai comprar mais uma carta também. Né, só que no momento... Ele tá com oito permanentes. Daqui a pouco ele vai conseguir fazer aqueles bichos voar e a gente morre. Se ele fizer duas permanentes, a gente morre na hora. Então, acho que... Mesmo assim, 3, 4, 5. Tá passando dois bichos. É. Se eu deixar esse aqui passar, a gente morre. Deixa eu pegar ela dar um champ. Se ele matar um bicho nosso, a gente morreu. Então... Sinto a gente informar. Poliraptor Combo. É. Só que daí se ele dá toque mortífera, eu perco os dois, né? Pois é. O dele morre também? Sim. Então é... Ele vai ficar com oito de resistência. É, a gente vai se obrigado a bloquear. Trocar, só perder um rápido... A gente dá dois drones. É, é melhor matar o dele de uma vez. Foda que eu não faço a gauta, né? E aí, se eu fizer isso, no próximo turno eu vou fazer o Monstro Salve. Mas tu faz o 5-5. Tá, mas eu morro na board igual. Eu vou ter dois bichos, vai passar dois. Aqui é... É bem ruim. É ruim igual. Bom, pelo menos a gente, assim, garante que ele vai passar um turno todo tento fazer isso, tá ligado? Não tem nenhum removal daqui, né? Nosso? Boa pergunta. E a gente vai comprar duas. Então a gente tá acabando, mas... É, a gente não comprou tão bem, né? Bom. Primeiro eu vou fazer isso aqui, que tá de graça, basicamente, né? Se bem que isso aqui... Vai causar dois de dano. Então ele morre. Incrível. Incrível! Eu já lembro que esse bichinho era um 3. Então tem que ser esse aqui. É, o T-rex do Jurassic Park. E... E uma choque. Mas a gente morreu, né? Ainda não. Passa três... Passa seis. Ah, é. Passa dois bichos. Agora vamos lá. Esse bicho tá do que? É o Sarkhan. É o Sarkhan. É o Sorin. O Sarkhan é o Sarkhan. O Sarkhan é o Sarkhan. Os caras compram muito bem. Puta merda. Tá maluco. Tá divertido o deck. Não, eu sei que tá, mano. Eu só fico, tipo, muito de cara. Porque quando é comigo, os bagulho não funcionam. Realmente tá... Os caras já eram... Com certeza os caras... Os caras já me jogam bem, né? Mas é... Vamos mais uma, vamos mais uma. Vamos, vamos. A gente jogou... O pior é que a gente veio... Cara... A gente não zicou muitas vezes. A gente ia fazer o Galta rapidão. A gente ia fazer o Galta assim, ó. Bem rápido. Talvez pra ficar perfeito, se viesse dois desse Raptor. Que a gente fazia um atrás do outro. Daí já no outro turno, Galta. Nossa, aí... Agora a gente tá com uma grande empresa. Blizzard. Ô, louco, Blizzard. A Blizzard é do Hearthstone, mano. Por que eles tão jogando Magic aqui? Então temos olheiros. E aí, Jefferson, beleza? Olha, eu chola mais. Chola mais. Bota aqui, ó. E aí, Jefferson? Tem Poliraptor nesse deck? Eu acho que não. Não, porque senão o deck... Empata, né? Ah, ao invés de perder... Vou empatar aqui. Já fiz isso. É tipo o botão vermelho, né? Ah, já que eu vou morrer. Sim, fiz isso. Bomba atômica. Daí dá empate, assim? Parece natal. Com o bando por uma hora. Não uma hora, vai. Cinco minutos. E aí, depois... O jogo fala... É, empatou. Pode crer. É, o bom é que tu fez na ordem... Tu vai conseguir fazer o Regisauro já nesse turno. Mas não vira essa mana. Por que? Porque você não baixa o Regisauro. Claro que baixa. Porque ele é mana preta. Ah tá, tu tem esse terreno. Eu não tinha visto. Tu podia baixar terreno. Oh yeah. Ah, então tá de boas. It's all fine, man. Ah, ele aponteu, dá do ímpeto pra ela. Desculpa, cara. Nada, nada. Ficou mal, cara. Eu não quero ganhar rápido. Eu quero... Eu não quero ganhar rápido. A gente não tá nem na posição de ganhar. Quanto mais escolher o quão rápido a gente tá ganhando. Mas eu esqueci. Cara, é bom que tu também não lembrou. Então tá tudo certo. É, eu não lembrei mesmo. Eu não vou dar uma de bonzão aqui. Eu sempre zico oponente com a mão dos sonhos. Todo dia na live do André tem isso. Não, e nessa aí a gente veio bem. Ah, o cara ia matar. Ele ia dar shock block. A única diferença é que ele não ia ter o zumbizinho lá mesmo. É um vampiro, cara. É um vampiro. Ah, ele matou na nossa manutenção. Uhum. Malandrinho. A gente vai comprar carta. O deck é tão lindo. Que... Pra descartar a gente compra a carta com esse. Tá, agora dá em que espere. Porra, só tem terreno. É, nesse aí a gente comprou mal. Mas agora a gente veio melhor e o oponente... Agora que o oponente não veio tão absurdo assim, tá ligado? Mas tá tudo bem. Justiça. A Blizzard, cara. Eles jogam hard story. É verdade. Eles não sabem jogar Magic. Aí a gente toma um couro agora. Óbvio, né, mano? Comprando assim. Caramba. Os caras têm tudo, né? Me, me, me. Ah. Não posso baixar se ele morre. Que da hora. Tá, tu pode baixar pra bater mais depois do próximo. Ah, não. Só se for dinossauro. Demônio. Vamos lá. Mais uma depois dessa daí? Pode ser. A saideira. A saideira. Aí chega, essa dura duas horas, né? Né Não, mas eu tô prevendo que vai ser rápido Porque o deck dele tem cara de ser... Ou ele vai ganhar um monte de vida fazendo uma coisa doida Ele é bem mid-range É Tem cara de que tem a crasis, ele deve ter Uou, show Bacana mesmo, viu? Agora é só avançar Não, mas ele vai perder o nosso dino Não, não vou bater, né? Ele tá com oito Ai, que demônio Ah, bate, que daí tu faz o mestre Verdade A gente perdeu o bicho A gente tá com esse mestre inútil E ele serve pra dar ímpeto Se a gente comprar uma coisa boa Justo Comprar um Regisauri ia ser bom Regisauri é com o 7-6 Tá O cara tá meio travado na lander Isso é bom, isso é muito bom Pô, isso é muito bom What the fuck? É nóis, é nóis É nóis É nóis É nóis Nóis Os outros tem a ímpeto? É Peraí, com licença Com licença os outros Eu vou entrar no grupo aqui Pêi Vou baixar o terreno, será? Não Pode comprar um negócio pra descartar lá Verdade Ele é o Skip Shift Talvez É um Sultai Mid com isso aqui Sultai Mid Skip Shift Bate com o Impeto Ele bate com o Impeto Ele já tem Impeto na real por causa do Regisauri Não precisa dar Double Impeto Ele bate na gente de tão maluco que ele tá Ele tá maluco, tá doidão Ok Tá, agora tu consegue dar Eu vou ser obrigado Agora tu... O mestre tava lá Ah, sério? Agora eu vou ser obrigado Oh, really? Tá bom Really, man Ok Tá, ele é obrigado a dar dois Champ Blocks Alright A gente ainda compra uma carta É, ele pode ter uma coleirazinha, né? Preto tem aquele custo de três ou menos Não, mas o do Raptor não morre A gente ainda compra uma carta Eu já ia dizer, a linha aqui é um land Cinco lands, já pensou? Mais um Alpha É nóis Panificadora Alpha Pão quentinho A toda hora Panificadora Ho, ho, ho E o cacete Aê, maluco, ganhou uma, véi Ai, Deus Quando o cara começa a comemorar como se fosse o título É, depois de tanto problema Ganhamos uma Tem muitas coisas, às vezes acontece quando eu tô fazendo vídeo A galera, ah, Guma, tu não prestou muita atenção na jogada No Magic Online, pelo menos Eu não jogo as ligas, né? Porque é mais complicado jogar liga gravando Então, por causa do tempo Porque tu pode perder no tempo Então, se eu vou jogar uma partida É no For Fun E daí, às vezes, se eu demorar muito pra pensar O oponente já concede Porque ele tá de sub-shade Ah, sei, sei Então eu tento me policiar Pra tentar jogar rápido também De uma maneira que Não faça perder o vídeo Entendo Então, às vezes, é complicado isso Aí muita gente fala Ah, tu não pensou direito ali Deu tão Mas é que não Tem esse outro fator, né? Não é bem assim, né? Mas, claro, mas com certeza Quando eu erro e é minha culpa Eu admito Sim Andrão, você vai gravar aqui ainda? Depois dessa partida A gente vai encerrar a live, pessoal Eu vou mandar vocês lá Pro canal do Charlão E é isso aí Mandem beijos e falem que Que ele é uma pessoa maravilhosa Mintam! Tá ligado aquele... Caramba! Tô brincando Não, o Charlão é uma pessoa maravilhosa Fazer isso aqui só e passar, eu acho Aquele bicho tem death touch Ou é só quando ele entra? Não, ele tem death touch Ele tem Agora eu vou ficar lembrando Da panificadora Panificadora Guma, se tivesse palper no Arena Você largaria o online, certo? Depende, cara Eu gosto dos outros formatos No médico online Mas e aí? O que eu faço aqui? Me ajuda Bato? Não bato, né? É que ele vai bloquear no 2-2 só, né? Ainda compra uma card Foda que o safador ali Vai ficar mantendo O card advantage gigante pra ele Tá, baixa a lente primeiro Antes que a gente... Tá, qual a lente? Virada aqui E o Regissauro É isso que eu faço, né? É Aí a gente pode descartar Lend Ou talvez... Não, Lend não vai dar A gente vai ter que descartar isso aqui É, que daí a gente pode fazer o Regissauro Alpha Vamos fazer um deck Gru Que não se ferre no meta? Estou retornando pra ele no seu melasco O Gru mid range é muito bom, cara O Gru dinos também São dois decks bem legais, cara Gru mid barra agro, né? Tipo, baseado em criaturas Com Fenix, Chain Wheeler e tal Ele é bem bom Então, a única maneira Pra eu abandonar o Magic Online Se tivesse todos os formatos da Arena Entendi Aí... Não teria por que jogar no Magic Online Mas se tiver Só Standard ou Pauper No Arena Eu jogaria ainda o Magic Online Modern e Lages Ok Agora tá... Tem que bater aqui, né? Bate com o... Bate com o Brotodon, se pá Ele faz um encantamento super foda Que ele tava guardando na mão A gente tem outro Brotodon Você tá assistindo muito o Yu-Gi-Oh, cara Essa é a minha carta, Armadir Não, o chato do... Se você tiver catacombo com dois dinossauros Você perde o... Como essa incomodar no Yu-Gi-Oh É que tu não faz a jogada Beleza Tu faz... Ah, desfigure? Não, você não tem desfigure Nossa Ah, bom Pelo menos trocou Tranquilo Tá, o que tu ia falar? Não, eles fazem um drama, né? Vou jogar esse menos o Yu-Gi-Oh Você não contava com isso Fica... Sim, sim, sim Tô ligado Uma partida, tipo Do cara baixar 3 bichinhos E ganhar no turno 3 Vira 10 minutos Nossa, olha isso Matou o nosso Panificador Alpha Matou, matou Mas isso também, cara Ele tem o... Raptor Maxilácero Nossa Consegui se falar rápido isso aí É, sou bom, né, cara Olha a cara dele O que eu tô fazendo com esse cara que morreu? Ele tá tirando a roupa do cara, mano Isso é muito errado, velho Não se faz isso, mano O cara tá morto E você não sabe se ele quer Ele tá pilhando Ele vai falar assim Isso aqui vai dar uma ótima parede na minha casa Entendi Ele joga muito Minecraft Tipo, a casa do dinossauro é feita de seres humanos Tá ligado? A parede Não, é o metal Entendi Porra, tu nunca jogou Minecraft Ah, já joguei várias vezes A gente tem que jogar junto, cara Tá, o deck do cara é remoção Mono remove É modular Tá bom Terreninho do topo Padrão Ó, deu até um drama, viu? Óbvio que deu, né, mano? Não, não baixava, cara Porque tu pode baixar aqui É, eu quero mostrar pra ele que a gente tá aflodado Eu quero mostrar pra ele que... É, que a gente tá ganhando porque é culpa do jogo Que bicho Chola mais Ele vai comprar carta Não, ele tem outro Os caras são muito monstros Hoje foi a live do... Foi difícil, cara O nosso deck é melhor do que o do cara E não tem jeito Só profita Mano Deu Foi engraçado, pelo menos, né? A live de hoje foi massa Foi, eu perdi todos os níveis que eu ganhei com os decks de verdade Jogando com esse deck todo Ó, o deck que a gente cometeu em misplay foi o que a gente ganhou Então, justiça foi feita Então, tá de boa Só faltou o homicídio Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.